Oi, oi galera! O vídeo de hoje é uma make bem retrô inspirada na spin-up que a gente tanto conhece. Se você já gostou do resultado, deixa seu like aqui embaixo no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora aprender a make? Eu vou começar aplicando panqueque branco em toda a pálpebra móvel. Você pode usar qualquer sombra branca ou jumbo branco se você preferir que você tiver em casa. Ele só tem que ser bem pigmentado porque essa área precisa ficar muito marcada. Não se preocupe em esfumar essa parte agora. Agora eu vou usar o marronzinho da paleta Mega Nude. Ele é um marronzinho opaco que não é nem muito escuro, nem muito claro. Eu vou fazer uma marcação bem na linha do côncavo e a intenção é dar uma profundidade no olhar, que era a marca registrada da spin-up. Eu vou fazer uma parte de aqui. E a música trança com as uma cartas aqui. Por que succession é Stay Usoca! Com o pincel mais fofinho eu vou esfumar toda a sombra marrom Com cuidado pra não esfumar ela pra parte branca Eu vou esfumar ela toda na direção da sobrancelha Eu resolvi colocar mais um pouquinho de panqueque branco na pálpebra móvel Pra deixar mais pigmentado nessa região Para o delineado eu vou usar o delineador em gel da Mary Kay com o pincelzinho dele mesmo Eu começo fazendo o traço fino do canto externo até o meio da pálpebra Pra depois riscar até o canto interno Eu deixo pra engrossando o gatinho do delineado aos poucos pra não ter erro Pra dar aquela impressão de olhos bem maiores Eu vou usar o lápis nude da Vult E vou passar umas duas camadinhas na linha d'água Agora eu vou colar o cílio 533 da Bellis E depois vou finalizar os olhos com o rímel exagerado da Candice Berenice Que eu acho que todo mundo aqui já conhece no canal, né? Porque eu tô viciadinha nele Música de fundo Como toda make de pin na Apsiprese, a gente vai usar um batonzão vermelho, porém nessa versão eu vou fazer o contorno da boca com o batom mais terroso, que vai dar profundidade e definir o contorno dos lábios e deixar o vermelho só para o preenchimento. Bom galera, essa é a make finalizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e o que vocês querem ver para os próximos vídeos aqui do canal. Um grande beijo e até a próxima!